Ai, gente, o que eu não faço pelo Domingos de Terror, né? Porque, olha, eu escolho a D dos filmes que eu vou falar aqui no Domingos de Terror porque eu quero trazer entretenimento pra vocês e, ao mesmo tempo, ter retorno. Então, as mil tem que tá rolando ao mesmo tempo que vocês têm que tá se entretenendo. E aí eu falei, ai, tem filminho legal que vai sair essa semana, tem, tem... Achei um chamado Margot, que é sobre uma casa inteligente assassina. E, ai, Jesus, eu me torturo pra vocês não se torturarem. Porque o vídeo de hoje vai ser destinado a falar sobre Margot com spoilers. Então... eu vou jogar aí o que eu achei sobre o filme, falar sobre algumas cenas. Mas saibam que é uma tosquice completa que eu acho que algumas pessoas vão se divertir, outras pessoas só vão achar uma perda de tempo. E eu quero conversar sobre esse filme no vídeo de hoje. É repleto de spoilers, então já saiba se você não assiste o filme. Antes de começar o vídeo, não esquece que todo domingo aqui no canal eu trago um vídeo sobre algum filme de terror. Então, é... sempre acompanhe e se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos. Deixa o like nesse vídeo que apoia o conteúdo e eu sei que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E, claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir esse filme, se você já assistiu a sua opinião. Coloca lá embaixo que eu quero muito ler. E se você quiser saber onde assiste o filme, né, caso você queira assistir, me chama lá no Instagram que eu te passo o livro. Em Margot nós conhecemos seis jovens, cinco deles ali são mega amigos, passaram toda a escola juntos, formaram ali um time legal de nerds e... A gente vai vendo que essa amizade deles se propaga à medida que o filme avança, porque tem várias brincadeiras envolvendo essa amizade deles, histórias do passado. É isso, são amigos. E essa sexta pessoa, que é interpretada perfeitamente pela Vanessa Morgan, eu adoro ela desde Minha Babama Vampira, depois de Riverdale, ela tem um papel legalzinho até onde eu assisti. Mas aqui no filme, ela interpreta uma personagem mega diferente, super blogueirinha, assim, tipo... Ai, tenho vários seguidores no Insta, gosto de redes sociais, blá blá blá. Então, é uma personagem muito excêntrica. E ela não é amiga de todos desse grupo, mas ela vai por causa que o Drew, que é um dos peguetes dela, eu diria peguete, não diria namorado. Ele tá nesse grupo, então ela vai por consequência, né, ela ia viajar, mas aí ela acaba indo com o Ennis, porque cancelaram a viagem. Aí, esses jovens vão pra uma casa toda tecnológica. Uma casa que é de inteligência artificial. Essa tal casa, no caso, é a Margot. Ela é uma inteligência artificial, criada ali pra auxiliar as pessoas que entram naquela casa, pra sempre dar comodidade pros hóspedes. A casa inteira, como ela mesma diz, é uma impressora 3D gigante, então ela pode fazer tudo que os hóspedes quiserem. Pode, sei lá, fazer comida aparecer, pode montar um quarto, pode até criar pessoas. E ela faz tudo isso usando uma gosma branca, que ela consegue moldar do nada, assim. É uma doideira total, mas é uma premissa inteligente, interessante. Não inovadora, até porque o Disney Channel já fez um filme sobre uma casa inteligente do mal. Eu amo a casa inteligente do Disney Channel. Mas, ainda assim, eles conseguiram trazer de uma maneira um pouco diferente, vai. Porque é um filme de terror, assim, com jovem. Foi legalzinho até certo ponto. Então, o início, pelo menos pra mim, me prendeu demais, me deixou ali fixado na história. Eu ficava, nossa, esse filme é muito promissor. Ainda mais porque nós abrimos o filme com uma cena de um personagem morrendo. No caso, dois personagens, né? Então, a gente sabe que a Margot tá fazendo isso várias e várias vezes. Até tem um momento ali no final do filme, que a personagem principal descobre todos os outros hóspedes que já passaram pela casa. Então, não é a primeira vez que a Margot mata as pessoas. Na verdade, ela vem matando, uma por uma. Como ela esconde essas mortes? Como ela faz isso? Como ela faz aquilo? A gente nunca tem a resposta. Na verdade, a gente nunca sabe. Ela realmente é uma inteligência artificial? Ou ela é de outro planeta? Pra mim, ela era uma espécie de, sei lá, vírus de outro planeta que caiu aqui na Terra. Aquela gosma em si parecia um vírus de outro planeta. Então, a gente nunca tem muitas resoluções desse filme. Quando o filme acaba, ainda assim a gente fica limitado a ficar perguntando pra nós mesmos. Por que que a Margot não saiu daquela casa antes? Se ela era uma inteligência artificial, que tinha conexão com a internet, por que que ela não infectou a internet? Por que que ela não fez isso? Por que que ela não fez aquilo? Muitas perguntas ainda continuam no ar, mesmo quando a gente termina o filme e tem algumas respostas. Mas continuando. A Margot, no começo do filme, trata os hóspedes ali super bem, todos os seis jovens. Ela oferece isso, oferece aquilo, fala, ah, vocês querem o quarto dessa forma? Querem o quarto dessa outra forma? Todos eles ficam encantados com a Margot. Até eu fiquei encantada, eu falei, nossa, eu queria estar numa casa dessas. Mas, aí, numa das primeiras noites na casa, a Margot já coloca o robozinho pra atacar a personagem da Vanessa Morgan, que tá na piscina. E o robô começa a sugar ela. Você também se pergunta, como que aquele robozinho pequeno sugou tanto ela? E, assim, tem resposta? Não tem, porque... Você já vira aquele robô na vida real? Aquele robozinho não suga tanto, gente. Igual acontece aqui no filme. Mas também falei, ah, acontece, né? Vamos entrar e emergir no filme. E eu tava tão ligadaço nesse filme no primeiro momento, porque as coisas que estavam acontecendo, e o carisma dos personagens, tava até que me deixando animado e empolgado pra acompanhar aí a jornada de todos eles. E, claro, a gente já sabia que a casa era assassina, então não tinha o que esconder. O filme entrega isso no primeiro momento. Então, não é um filme que tenta criar um mistério sobre a casa assassina. É um filme que tenta criar um mistério de como esses jovens sairão vivos da casa assassina. E, até então, tava legal. Só que aí, começam as doideiras, né? A gente vê aquela cena ali da Margot criando uma cópia do Clay e do Devon, e eles começam a se beijar, que foi uma pegação super desnecessária. A Margot queria dar uma lacrada, então ela colocou essa cena aí pra eles dois se pegarem. Foi uma cena também que não serviu pra nada, e aí os personagens foram dormir depois disso. E aí, acontece a primeira morte, porque a Margot faz um parto do sexo pro Devon e pra Keyla, que são os dois viciados em sexo, em BDSM. Esses dois daí são meio que viciados no nível extremo. E quando eles vão fazer ali o atozinho sexual deles, a Margot começa a fazer com que o teto desça, desça, desça. Fiquei pensando, como que o teto desce, sabe? A casa não é projetada antes? Ela não é só uma impressora 3D? Como ela consegue controlar o teto? Será que a casa foi projetada por uma agência que tá vigiando todo mundo, tipo o Escape Room? E aí as mortes são vistas por outras pessoas que tão pagando? Também isso não fica claro. Eu acho que o final assim seria um pouco mais legal do que a inteligência controlar a casa inteira. Mas a gente percebe que a Margot joga aquele troço branco dela no chão, dá um choque na Keyla e ela morre eletrocutada. Assim como também o Devon tenta ajudar a Keyla, que já tá morta, cai e fica preso naquele negócio branco. E ele morre afogado no troço branco. É, foi a primeira morte do filme e os dois ficam ali meio que mortos dentro do quarto, enquanto a nossa querida Margot cria a versão dos dois com aquele troço dela branco, deixa eles na piscina. Só que a Hannah, a nossa protagonista, é inteligente, ela é hacker, ela sabe fazer códigos, rá. E aí ela percebe que tem alguma coisa errada, porque ela também não gosta de redes sociais. Eu percebo o mundo à volta, foi uma crítica do filme, sabe? Quem não usa redes sociais percebe o que está acontecendo à volta, e quem usa sempre está focado nas redes sociais e não percebe nada. Mas Hannah, que é a nossa protagonista, quebra o sistema porque ela não tem redes sociais, ela consegue tudo. O filme tenta jogar essa crítica, é legal até um certo ponto, mas é boba. E depois dessa morte, muitas outras coisas começam a acontecer, como por exemplo, a Margot tentar matar o Clay. Por quê? Porque a Margot tá ali na cozinha com o Clay, tenta matar ele de várias formas, tenta dar ácido pra ele, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Ele enfia a mão no buraco ali, aí ele vai beber a água, que no caso é ácido, e eu fiquei pensando, como ele não percebeu que era ácido? Ele bebe o ácido, começa a morrer de dentro pra fora, a Hannah, a Alex e o Drew acabam vendo que ele tá morrendo, e tudo começa aí de mal a pior, porque agora eles sabem que a casa tá tentando matar ele. A Hannah já tava desconfiada, porque ela tinha visto ali que o casalzinho não era mais o casalzinho, que a Margot poderia ter clonado eles. Então ela tava ligada. E enquanto isso, enquanto toda essa doideira tá acontecendo, a Alex, gente, a Alex faz a piadinha do que o Drew não é um bom fotógrafo, e o Rick é idiota, muito idiota a piadinha, mas é o Rick. E enquanto isso, também a Hannah e o Drew estavam tendo ali problemas amorosos, porque um gostava do outro, mas o Drew tava com a Alex, então tinha esse triângulo amoroso acontecendo, e ele gostava realmente da Hannah. É uma doideira, gente, é o clichê do clichê adolescente, mas eu tava gostando. É aquele tipo de filme tão ruim, que acaba ficando bom. E chegamos no último ato, e percebemos que é hora da Margot matar esses convidados ali, porque ela tem que eliminar todo mundo, então ela vai, faz os clones ali, pra tentar matar eles, só que a nossa Alex dá um chutão assim numa das clones, a clone passa pela janela numa cena ótima, que foi uma das melhores cenas de ação do filme, mas a Alex morre de uma maneira tão idiota, que até eu olhei pra tela e falei, não acredito que vocês mataram essa personagem assim. Ela tropeça numa extensão de cabelo dela mesma, cai, quebra o pescoço, e eu fiquei, ah não, vocês mataram, quem escreveu isso no roteiro? Eu quero demitir essa pessoa agora, que foi ridículo, ridículo, mataram ela só pra deixar o Drew e a Hannah juntos no final do filme, e, e, gente, que bosta de final, e ainda por cima, a Hannah, que é a nossa rocker, programadora, vai tentar conectar um pendrive ali, pra enganar a Margot, e fazer com que a Margot fique presa dentro do próprio sistema dela, e quando ela faz isso, eles percebem lá embaixo, que todo o sistema da Margot é meio antigo, né, tem muitos computadores antigos naquela casa, aquela casa provavelmente, já tá ali faz muito tempo, só que como computadores antigos conseguem controlar toda aquela tecnologia? Por isso que eu digo, eu acho que eles são aliens, eu acho que é um virul alien, que tá naquela casa, faria mais sentido, e a gente tem todo o monólogo da vilã no final do filme também, que é um dos momentos mais legais, que é aquela cena lá, onde temos muito CGI acontecendo, onde todos se juntam pra bater na própria Alex, que no caso é a Margot, e essa cena dentro do computador da Margot me enganou direitinho, porque eu achei que a Margot tinha matado a Hannah, e eu tinha aprendido o Drew, mas na verdade era tudo invenção do código da Hannah do lado de fora, então foi um final interessante, mas a forma com que tudo é construído, as cenas de luta, tira um pouco da nossa imersão, é bobo, mas é legal, por ser bobo, deu pra entender? Eu acho que deu, Kiss, kiss, bitch, Essa cena inteira da luta, da dinâmica de todos os personagens, todo mundo batendo na Alex, que no caso é a Margot, foi muito boa, foi muito bem feita, e do lado de fora, a Hannah e o Drew lá esperando, e eu fiquei, gente, vocês deviam ter corrido, que bosta de ficar se declarando um pro outro, corre logo, a mulher aí é louca, essa inteligência artificial, corre, aí, estamos se declarando um pro outro, aí no final a gente tem aquela reviravolta, e eu fiquei, tipo, eu acho que a partir do momento que você entra na casa, você já tá condenado a morrer, até porque o começo do filme mostra, todos aceitando ali um termo, pra entrar na casa, a única que não aceita, é a Hannah, então os outros todos aceitaram, eu acho que aquela gosma branca, entrou neles, e fez eles morrerem, a partir do momento que eles saíssem dessa cláusula, devia estar naquele termo que eles assinaram, por isso que o Drew explodiu, então, tem duas opções aqui, ou a primeira, o Drew realmente já tava morto, e quem tava controlando o Drew, era no caso, a inteligência da casa, ou a segunda opção, é que a gosma branca entrou, e matou o Drew, a partir do momento que ele pisou fora da casa, pode ser uma dessas duas, não sei o que vocês acham, até quero que vocês comentem, pra quem assistiu, porque, o filme também não dá muita explicação, né, e pra acabar com chave de ouro, a tosquice, a gente percebe, que a Hannah não ficou com o Drew, que ela tanto queria, ela deve ter ficado puta da vida, que não conseguiu fazer sexo com ele, antes dele morrer, mais paciência, e quando ela vai entrar no carro, pra ir embora da casa, depois de todo mundo já tá morto, ela percebe, que a Margot tá no carro dela, e a tadinha tá ferrada, porque a Margot no Barecher, ela sai com vida dali, e eu achei esse final, uma grande bosta, pra falar a verdade, pra vocês, por quê? Porque o filme, já não tava legal, né, e o final, só fechou ali, o que já tava, sendo feito ruim, então assim, que o final, é um cocô, mas pra um filme cocô, até que foi um filme bom, um filme bom cocô, eu até que achei divertido, achei a dinâmica dos personagens, muito boa, só faltou realmente, dar uma motivação, mais adequada, pra Margot, fazer o que ela tava fazendo, ou até mesmo, dar uma origem, pra ela, isso deixaria o filme, mais claro, porque assim, a motivação, dela ser uma serial killer, foi ridícula, foi tipo, motivação de assassino, de filme slasher, sabe? Não é uma motivação, propriamente dita, ela falando, ai, a coisa mais ilógica, que eu poderia fazer, era me tornar uma serial killer, e eu queria sair da lógica, porque computadores, só fazem coisa ilógica, então, eu fiz isso, por causa disso, e aí, você fala, meu Deus, realmente, é doido, o que você tá falando, sabe? Não tem lógica, no que ela falou, mas tirando isso, esse filme, foi um filme ruim bom, que eu curti, e não recomendo, porque, eu não quero recomendar, coisa ruim boa, pra vocês, só coisa boa, e, às vezes, umas ruins boas, mas depende da ruim boa, essa não é uma ruim boa, que eu falo, ai, assista, vocês vão amar, não, mas também, não é tão ruim, então, às vezes, dá pra você assistir, não sei, era isso, eu queria falar sobre, a casa inteligente, maldita, que mata as pessoas, e, ahhh, a casa assassina, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo caótico, gente, tão caótico, quanto o filme, não esquece, de deixar o like, se curtiu, se inscreve aqui no canal, pra não perder, próximos domingos de terror, e claro, comenta lá embaixo, se você curtiu esse filme, se você assistiu, se você curtiu o vídeo, comenta várias coisas lá embaixo, que eu vou amá-la e toda ela, até o próximo, beijo, e tchau.